Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Mais um vídeo para a gente analisar o iFootball 2022. Na verdade, eu acho que esse vai sair antes, né, rapaziada, do que eu vou analisar na nova geração, porque sim, eu vou postar dois vídeos, inclusive os dois vídeos estão sendo gravados nesse momento em live, tá, rapaziada? Já estou com a galera que está acompanhando o tempo real, e sim, a gente vai analisar nesse vídeo o iFootball 2022 para o PS4, tá, rapaziada? Muitas e poucas pessoas trouxeram para a antiga geração. Então, vamos ver, vai ser minha primeira vez jogando no PS4, não entrei ainda, tá, rapaziada? Vamos conferir aqui em primeira mão com vocês, na verdade, em primeira mão com o que estava lá na live, né, cara? Vocês vão ver, é no dia seguinte que eu postar, né, rapaziada? Se você quiser ver também todos os vídeos que eu gravo, todas as lives que a gente faz, entra aqui no primeiro link na descrição, né, rapaziada? Me segue lá na Booyah, porque lá nós trazemos muitas lives interativas onde eu reajo com vocês, onde a gente troca a maior ideia, então me segue lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Inclusive o vídeo que você estava vendo agora, mano, eu estou gravando aqui ao vivo, né, rapaziada? Então se você já podia estar vendo antes, né, galera? Bem antes, mano. Então me segue aqui, não perde tempo. E vamos lá, rapaziada, vamos entrar no iFootball, vamos ver o que tem, né, cara? Esse fútbol 2022 para o PS4, que a galera está falando que está ruim, né, mano? A galera da nova geração já estava falando que o jogo estava ruim, né, mano? Imagine só para o PS4, né, rapaziada? Vamos nessa, iniciamos o jogo, estamos aqui na antiga geração de consoles, já vou mostrar para vocês, né, rapaziada? Se não saiu, ainda hoje vai sair também um vídeo analisando para a nova geração, tá, rapaziada? Vou mostrar os dois, inclusive os dois foram gravados na mesma live, tá? Eu só vou cortar os melhores momentos da live e bora lá, cara, bora lá, mano. Vamos que vamos, rapaziada. Entrando aqui no jogo pela primeira vez no PS4, não entrei ainda. E, cara, eu já estou com expectativa lá embaixo, cara, porque eu já estou muito decepcionado do jogo na nova geração. Eu não vou dar spoiler do próximo vídeo, que vai ser daqui a pouco, mas eu já estou decepcionado de um modo, cara, que eu já estou com a expectativa lá embaixo para o PS4, cara. Eu já não estou muito animado, mano, como já era de se imaginar, né, rapaziada? Então vamos lá, vai ser aquelas mesmas cenas da nova geração, eu acho, né, cara? Que, inclusive, da nova geração eu já gravei, só que vai sair depois, né, cara? Vai entender, né, mano? Aqui é a mesma tela da nova geração, né, cara? Então vamos continuar. É a mesma coisa, mano. E, mano, aqui temos essas línguas, menos línguas do que na nova geração, né, cara? Porque na nova geração tem um monte de língua disponível. E aqui é o tutorial, né, cara? Vamos pular. Vamos pular, depois eu dou uma atenção, né, cara? E essa cena aqui, rapaziada, não sei por que está bugando, galera. Não sei por que está bugando, mano, mas é só essa cena que fica bugando, cara. Até na nova geração bugou essa cena, cara. Meu Deus do céu, cara. Vamos nessa, cara. Espero que não bugue para o decorrer da gameplay, né, galera? Vamos lá, vamos ver o que aparece agora. E eu vou fazer um jogo aqui. Eu fiz também na nova geração, só que como não vai sair no canal, eu vou fazer aqui novamente um jogo de um brasileiro e um jogo de um europeu, tá, rapaziada? Na nova geração eu joguei online, só que isso aqui eu não vou jogar online, não. Eu acho que... Só para a gente analisar, né, rapaziada? Aqui é aquele jogo treino, né, mano? Eu vou... Eu vou pular, tá? Porque, mano, não tem por que a gente jogar. Mas olhando assim, rapaziada, só essa primeira imagem que eu vi, eu não vi muita diferença da nova geração, não, galera. Sinceramente, mano, não vi muita diferença da nova geração, não, cara. Agora, mano, você que está pensando em comprar o PES, ou o PES, assim, para jogar o PES ou o FIFA, cara, pelo que eu estou vendo, não sei se vale muito a pena, hein, rapaziada. Porque os dois jogos, aparentemente, estão parecidos, né, cara? Nas duas gerações de consoles. Vamos continuar, concordo, e vamos aceitar. Vamos botar o meu nome de usuário, que é o mesmo lá do outro, né, cara? Vamos nessa, vamos entrar aqui no jogo pela primeiríssima vez. Mano, o Elba. Ok, lembra, rapaziada, aqui vai ser uma análise sincera. Como vocês sabem, quando tem que criticar, eu critico, cara. Uai, é foda, mano. É a mesma pessoa, cara. É a mesma pessoa, mano. Acredite se quiser, cara. Mano, a gente critica quando tem que criticar, né, rapaziada? Mas a gente elogia também quando tem que elogiar, né, rapaziada? Eu sou bem sincero, vocês sabem muito bem, então... Cara, no outro lá, eu fui bem sincero com vocês. Eu falei o que estava me incomodando, eu falei o que não estava me incomodando. E o que eu achei legal, tá ligado? E vamos ver aqui agora, cara. Precisam quatro, os gráficos são diferentes do Xbox One. Mano, são os mesmos gráficos, cara. O que vocês vão ver aqui vale para o Xbox One também, lembrando, então. E aqui estamos nós. Aparentemente, deixa eu ver se é o mesmo menu, cara. Acho que sim, mano. É o mesmo menu, tá, rapaziada? O mesmo menu. Na nova prática de geração, não tem diferença nenhuma. E vamos para o que importa, né, cara? Vamos para o que importa, que é fazer a partidinha offline, né, rapaziada? Esse aqui eu vou fazer de Flamengo e São Paulo. Depois eu vou fazer uma outra com times brasileiros, com times europeus, né, galera? Ok, eu controle 1, vamos nessa. Tomara que o FL seja bom, cara. Mano, tomara, hein, cara? É a nossa esperança nesse momento, velho. Vamos de Flamengo contra São Paulo. De brasileiro, a galera pediu bastante, né, cara? Mano, não tem atleta de mineiro nessa versão, cara. É só online, né, velho? Eu não sei se tem aqui na antiga, né, cara? E aí vai ver a primeira diferença, né, rapaziada? Aqui na nova geração, mostra a torcida chegando, mostra aqueles irrigadores, né? É irrigador o nome, mano? Eu não sei o nome agora. Porque eu sempre lembro o nome, mas na hora de gravar eu esqueço, né, cara? Que isso é um pouco de água e tal. Mostra também. Aqui não mostra, tá, rapaziada? Deixa eu ver os estágios que tem na antiga geração. É, os estágios são os mesmos, tá, rapaziada? Vamos de Camp Nou. É, a noite... Vamos voltar de dia, que eu gosto de ver de dia pra eu ver a sombra do jogo, né, cara? Se tá bugada. Porque na nova geração, quem viu o Alive aqui, tá ligado, né, cara? Que tava meio bugado, sim, cara. As configurações, jogabilidade. Mano, por que tem só esses dois níveis, tá ligado? Por que, cara? Eu vou dar normal porque eu passei vergonha lá no outro, né, cara? Porque eu inventei de botar num nível mais difícil. Também não tem muita opção. Daqui eu vou desligar. Eu só vou deixar, tá ligado? Eu não vou ficar mexendo muito pra vocês verem como é que é. A gente entrar pela primeira vez no jogo, né, rapaziada? Vamos que vamos, mano. Aqui estamos nós. Olha os jogadores entrando em campo, rapaziada. Aí, o Thiago Maia. Olha os gráficos, rapaziada. Olha os jogadores de São Paulo. Aí, talvez, o Julio Pelé, né, cara? Gabriel Sara. Bora falando sinceramente. Pelo que eu percebi... Olha aí, cara. É, mano. Tá inferior a que a gente testou agora, né, rapaziada? Da nova geração. Tá inferior, mano. Mas não tá muita coisa inferior, não, cara. Não tá muita coisa inferior, não, velho. Os uniformes. Os uniformes também a gente já tinha visto lá, cara. Olha o tempo que demora pra focar, tá ligado? E tá ok, né, cara? Os uniformes do Flamengo, pra quem queira saber, são os dois primeiros que tem. Não tem aquele preto dourado, né, cara? E vamos nessa. Vamos jogar o jogo para o PS4 e vamos ver como é que tá, rapaziada. Vamos ver, mano. Aqui logo, né, Julio? Vamos lá, rapaziada. Olha aí, mano. As cenas. Mano, os gráficos estão bem inferiores, hein, rapaziada. Da nova geração. Isso que da nova geração não tá bom, cara. Olha aí, rapaziada. A versão antiga. É, né, velho? Você vai falando de jogo? Mano, aqui tá com um lag muito grande, cara. Tá com um lag muito grande, rapaziada, no menu, cara. Chega a ser absurdo, rapaziada. Olha isso, cara. Olha esse lag que tá no menu, cara. Muito lento, velho. Tá muito lento o menu, rapaziada. Diz que o jogo já instalou todo, cara. Podem falar. Ah, que o jogo não instalou. Rapaziada, o jogo já instalou todo, mas tá com um lag muito grande, rapaziada. Lembrando, essa versão aqui não tem o Gabigol, o Diego Alves e o Diego, tá? Não tem esses caras. Eu não sei o porquê, né, velho? Se deu algum BO, na hora de fechar o contrato e tudo mais. Eu não sei, velho. Mas não tem os caras, velho. Deixa eu montar aqui mais ou menos o time, cara. Mano, eu vou colocar aqui o Pedro. Eu vou colocar só o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique também tem face, né, cara? Pra gente ver. E vamos lá, rapaziada. Vamos pro jogo, mano. Olha, a cena se repetindo, tá ligado? A cena que acabou de aparecer se repete tudo do zero. É nóis, Jefferson, mano. Tamo junto, cara. Olha, rapaziada. As cenas... Olha, vocês viram aí o uniforme do Hugo? Se... Todo amarelo, cara. É foda, mano. Esse bagulho que eu falei na nova geração também tem na antiga, óbvio, né, cara? Já demora pra focar, tá ligado? Nossa, o jogo na antiga geração... É o que eu falei, rapaziada. O jogo na nova, na minha opinião, os gráficos da nova deviam ser levados para o PS4. Esses gráficos aqui deviam ser levados para o PS3, né, cara? E na nova era outra coisa, tá ligado? Valeu, Jorginho, mano, pela fogueira, cara. Tamo junto, mano. Cara, pra nova geração, cara, devia ser outra coisa, tá ligado? Ah, mas aqui é PS3, não é PS3, rapaziada? É a opinião de vocês? Eu vejo o PS3 aqui, cara. Olha a entrada dos dois times. Mas, querendo ou não, não tá muito inferior, tá, rapaziada? Da nova geração. Não tá tão inferior assim, tá? Graficamente. Mas o gráfico aqui tá um pouco melhor do que da beta. Tá um pouco melhor do que da beta. Não muita coisa, cara. A torcida, eu não quero nem ver a torcida, cara. A torcida eu não quero nem ver, rapaziada. Porque a torcida da nova já tá estranho, velho. Aqui, então, meu amigo, eu tô com medo de eu ver, cara. Eu tô em choque, mano. Vamos nessa, rapaziada. Rolou a bola. E vamos que vamos. Mano, tá dando umas travadinhas, cara. Por que, velho? Eu não tô jogando online, mano. Olha isso, cara. A jogabilidade tá igual... Mano, tá igual, rapaziada. Tá igual a nova geração, rapaziada. Mano. Tá dando umas travadinhas, ó. Na minha gameplay, eu não sei porquê, cara. Não sei se é porque eu entrei pela primeira vez. Mano, mas tá igual, rapaziada. Mano, eu jogando aqui, cara. Eu acabei, sim, eu acabei de jogar da nova, tá, rapaziada? Eu acabei de jogar da nova, mano. Vou dar a batida daqui. Cara, tá bem igual, cara. Tá bem igual, mano. As duas versões da nova e da antiga, cara. Isso é ruim pra antiga, né, velho? Porque, porra, vocês estão vendo, galera. Quando, como sim, isso ia... Como fazer essa multiplataforma, iria limitar o jogo pra nova, né, cara? Ia limitar demais, cara. E a Konami falou que não. Falou que não. Você ia jogar, ia se sentir como tá jogando em cada console. Não, velho. Limitou demais. Porque esse aqui, pra mim, é o mesmo jogo da nova, rapaziada. A nova é um pouco mais polido. Os gráficos estão pouca coisa melhor, você tá ligado? Mas eu tô olhando aqui pra essa cena de cima, cara. A única coisa que tu consegue perceber na antiga, que tu não percebe na nova tanto assim, são os serrilhadinhos, cara. Que também estão um pouco a mais, né, cara? Um pouco mais serrilhadinho. E é isso, cara. Olha aí, mano. Olha aí, rapaziada. Quem tava aqui vendo a live, cara, é igual, mano. Só que os uniformes não se mexem tanto, tá ligado? Que nem na nova. Isso é ruim, isso é ruim, tá ligado, rapaziada? Porque, que nem eu falei, mano, os gráficos, na minha opinião, para o PS4 estão fracos, tá ligado? Imagina só pra nova geração, tá ligado? O PS4 não estão tão ruins assim, tá ligado, rapaziada? Não estão tão ruins assim, cara. Mas o que tá na nova geração, na minha opinião, podia ser colocado na antiga tranquilo, tá ligado? Tranquilo, cara. O boneco não tá tão ruim na antiga, né, cara? Mas seguramente tem que melhorar isso, cara. Porque os bonequinhos tão muito loucão, cara. Não tem emoção nenhuma os bonequinhos, velho. É a mesma coisa da nova, cara. Eu tô fazendo prosseguindo da nova, tá, rapaziada? Porque os bonecos não tem emoção, mano. Os bonecos são muito largados, tá ligado? Chutou aí só sai correndo que nem um louco. Não faz ação nenhuma, tá ligado? Ô, na defesa, tá ligado? Mano, é muito padrão essas animações desses jogadores, cara. Deixa eu tentar roubar a bola aqui. Mano, sinceramente, rapaziada, eu não sei jogar, mano. Vocês podem me chamar de ruim, mas eu não sei jogar esse jogo, cara. É outro... Não é PS, cara, esse jogo aqui, velho. Vamos de Bruno Henrique, cara. Ó, mano, o salto do Volpi. O salto do Volpi foi o mesmo que teve na nova geração, né, rapaziada? Foi o mesmo, mano. Mas, rapaziada, eu vou ser sincero com vocês. Pra nova geração, eu dou uma nota. Eu dou uma nota 5,5, cara. Pra antiga, eu dou uma nota 6,5, 7, tá, rapaziada? Na minha opinião, na antiga tá melhor, porque tá parecido, tá ligado? É o mesmo jogo, praticamente, na nova e na antiga. Mas é melhor pra antiga, porque, pô, é antiga geração, né, cara? Nova, o cara vai comprar PS5 e vai se deparar com esse jogo aqui, cara. Pouquinha coisa melhor, velho. Pouquinha coisa melhor, velho. Pra vocês verem a diferença, sinceramente, cara. Vê os dois vídeos que eu vou soltar hoje no canal, pra vocês verem o que eu tô falando, ó. Pra vocês verem a diferença, tem que botar um do lado do outro, rapaziada. Aí, ó, tentar fazer o gol ali não deu, mas tá pouca coisa melhor, cara. Tenho certeza que depois das críticas, mano, eles têm que melhorar, né, em futebol. Mano, eles têm que melhorar, cara, por favor. E não sou eu que tô criticando, tá ligado? Porque quem sou eu, tá ligado? Não sou só eu, mano. São youtubers, mano, até do mesmo tamanho do meu canal, né, cara? Que nem o DR, tá ligado? O Pés Vício. Até o Renan Galvani também fez live, também não curtiu. Mano, eu não vi nenhuma live de um youtuber que curtiu, rapaziada. Não vi nenhum youtuber que curtiu esse jogo, rapaziada. Sinceramente, é que eu tô jogando na antiga agora. Mas eu me refiro enquanto a nova, tá ligado? A antiga tá ok, tá ligado? Tá ok pra antiga. Os gráficos do Pés 21 estão melhores? Estão melhores. Mas o jogo da antiga tá mais ok do que pra nova, tá ligado, rapaziada? Tá mais ok, mano. Não tá bom. Tá longe de tá bom. Muito longe, inclusive. Mas tá ok, tá ligado? É que nem eu falei, rapaziada. Da antiga tá ok. Da nova, tá longe de tá ok. Tá longe, cara. Porque, pô, mano, não tá tão horroroso, tá ligado? Vocês viram assim, ó. Essa neblina estranha, tá ligado? O Gramado também não se sobrepõe sobre o pé de jogador, dane-se, tá ligado? Mas tá ok, mano. Tá ok, velho. Dá pra jogar, tá ligado? Dá pra jogar, rapaziada. Eu falo que existe no gráfico e a jogabilidade tá a mesma coisa. A mesma coisa da nova, cara. A jogabilidade tá a mesma. Não muda nada, cara. Não tira nem põe. Isso é ruim, porque eu não gostei da jogabilidade não, rapaziada. Olha o que o arboleta tá fazendo na zaga. Cara, não tira nem põe, cara. É a minha opinião na jogabilidade, cara. Tá igualzinho, velho. Olha lá os caras loucão correndo. Olha a câmera toda aproximada. O Gustavo Henrique aparecendo um dinossauro, né, cara? Uma boa defesa do Hugo, cara. Agora vamos tentar puxar um contra-ataque? É o que eu falei pra vocês no vídeo, né, rapaziada? Não tem nenhuma nova face, né, se vocês perguntem, tá? Pros times brasileiros. Nenhuma nova face, rapaziada. O Métor Ribeiro. Pedido. Eu falei, rapaziada, mano. É isso, cara. Eu joguei a partida que tem antes do jogo baixar tudo e os jogos estão à bosta. Mas o jogo baixado completo... É, velho. Os gráficos baixados, quando o jogo completo termina de baixar, melhora, cara. Melhora. Porque quem não viu, a live que eu trouxe no YouTube, ontem, na verdade, o jogo ainda estava baixando na nova geração. E os gráficos estavam horroró. Estava muito ruim o gráfico, rapaziada. Mas aí depois do jogo que eu joguei, quando o jogo terminou de instalar, aí melhorou um pouco, cara. Que inclusive é o vídeo que vai sair daqui a pouco pra vocês, tá, rapaziada? Que é eu jogando o jogo completo, mano. Aí melhorou consideravelmente, cara. Melhorou até consideravelmente, mano. É isso aí no FIFA, mano. É, cara. Mano, é muito doping de cada um, né, cara? Agora eu acho que quem curte FIFA vai ficar mais longe do PES ainda, cara. Sinceramente, mano. Mas as pessoas acham que eu tenho implicância com o PES, cara. Eu não sei o porquê, porque, porra, eu sempre joguei PES na minha vida, cara. Mas, mano, eu sempre sou sincero com tudo que eu falo, cara. Esse daqui pra mim não é o PES, cara. Não é o PES. É outro jogo, tá ligado? O jogo tá muito travado, mano. Tá rodando em 15 FPS, cara. Olha, agora foi um pouco mais liso, cara. Mas eu não sei se vocês estão percebendo. O jogo tá rodando em 15 FPS, às vezes, cara. Cai muito grande a taxa de quadros, cara. Dá uma queda muito grande, velho. Começa a dar umas lagadas, velho. Eu não sei porquê, porque eu não tô jogando online, rapaziada. O jogo já terminou de instalar. O jogo tá assim, pra gente que a geração. Tá com um FPS bem baixo, cara. Ó, Igor saindo. Quem é que vai entrar? Eu já não sei, porque não tem face. Os uniformes estão legais, tá ligado? Porque estão cheios de patrocínios, né, rapaziada? Eu vou testar a proteção de bola. Proteção de bola eu não testei ainda. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aparentemente... Olha essa proteção, cara. Essa é proteção, velho. Proteção do cara, ele foi dando burro na... Na nuca, cara. Pô, é só porque eu fui testar a proteção de bola, o cara fez isso? Vamos, Hugo. Vamos. Olha isso, rapaziada. O que vocês estão achando, mano? Dessa versão aqui que a gente tá testando, cara. Estão curtindo, mano. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, velho. Ah, puta merda. Olha a marcação. E a queda do FPS é muito expressiva, rapaziada. O que eu tô falando pra vocês é muito expressiva, mano. É expressiva demais, cara. A queda do FPS, cara. Olha aí, olha aí, olha aí. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu tomo um gol. Olha a rede. Olha a rede, cara. A rede como tá toda mal texturizada, cara. A rede foi o que eu critiquei demais na beta, cara. A rede foi o que eu critiquei demais, cara, na beta, velho. Mano, mas aqui a rede tá toda texturizada, rapaziada. Eu não sei porquê, velho. Ah, não, pô. Eu pensei que eu sou São Paulo, cara. Vocês viram agora? Eu botei pra tocar lá, o cara tocou aqui, velho. Tá bom, né, cara? Rapaziada, mano, minhas considerações são as seguintes, cara. Nesse jogo no PS4, rapaziada. O jogo tá ok, ok. Nada mais do que isso. Não tá bom. Não tá legal. Não tá divertido. Tá ok. Os gráficos não estão ruins. Tá ok também, tá ligado? Pro PS4 não estão bons nem ruins. Tá pior do que o PS21. Não estão ruins, na minha opinião. Os gráficos ruins estão da nova geração. Apesar dos gráficos da nova geração. Mas vocês podem perguntar, bom, mano, como é que os gráficos da nova geração tão ruins se você tá falando que tá melhor do que esses? Porque tem que saber, mano, que um é PS4, que é a antiga geração, o outro é PS5, que é a nova geração. E os gráficos do PS5 tão pouquinha coisa melhor, tá ligado? Pouquinha, rapaziada. Muito pouca, velho. Por isso que eu falo, mano, aqui tá ok. Tá ok, mas pra menos, tá ligado? Tá ok pra menos. O PS4 aguenta muito mais que isso, rapaziada. A versão que chegou na nova geração é muito parelha com a do PS4. Poderia ser a da nova geração, pudesse tranquilamente a versão do PS4, tá, rapaziada, mas a versão do PS4 tá ok, dá pra você jogar. Não sei se você vai se divertir, porque às vezes dá um pouco de agonia jogar o jogo, porque dá muita taxa, a queda do FPS é muito expressiva de vez em quando, cara. Eu não sei se foi porque eu fiz a primeira partida e tudo mais, mas, mano, o jogo dá muita agonia porque a gameplay do jogo é assim, tá ligado, rapaziada. Eu não sei se eu, sinceramente, vou me acostumar, vou ficar jogando um jogo mais tranquilo, vou me divertir, tá ligado? Mas eu tô sentindo muita agonia, eu já fiz umas seis partidas, tá ligado? Do jogo, sete, oito, eu já fiz mais, eu já fiz umas dez partidas, contando todas que eu fiz, eu não tô conseguindo me acostumar, eu tô me sentindo muito agoniado jogando, tá ligado? Mas eu acho que isso vai ser com o tempo, né, rapaziada? Sinceramente, eu acho que isso vai ser com o tempo, né, mano? Mas eu quero que você deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa versão de PS4? Lembrando que daqui a pouco vai sair uma versão para a nova geração, tá ligado, rapaziada? Vai sair logo na sequência, vai ser os dois vídeos juntos praticamente, então fica ligado no canal. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, cara. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, né, mano? Eu quis deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir na boia, porque o vídeo que vocês acabaram de ver foi gravado online na boia, a galera tá mandando mensagem ali, cara, e a gente tá interagindo em tempo real. Então, se você não quiser perder as próximas lives, me segue na boia, que tá aqui no primeiro link na descrição. Procura por aqui, rapaziada, até a próxima e... Falou! Tchau, 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 tchau